oi 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 precisa caso ainda você não vai fazer não olha a pessoa não cara eu não vou fazer hoje porque hoje eu tô nossa mano olha o trânsito cara que é isso velho galera revoltada né misericórdia o povo tá camulasta hoje então eu tô aqui na hq eu tô aqui eu falei errado não foi mas tudo bem né tipo todo vídeo eu falo errado mesmo ou eu falo errado vocês escutam errado eu acho que é o contrário precisa também acho mas então eu tô aqui na hq de carregador do concreto não precisa no caso aqui é o que mesmo carro forte é eu fiquei rolando um pouco que eu esqueci o nome da profissão acreditem mas então eu já peguei a profissão aqui de carro forte tá é level não sei e ganha também esqueci né então você já você já se acostumaram né com esse problema meu né então tudo bem né parece que eu leve oitenta pessoal se eu não me engano é oitenta tá vamos lá ver eu já coloquei obviamente trabalhar ali né como sempre toda profissão vou colocar aqui no caso para ligar o carro né pode carregar aqui pode no caso a gente vai carregar malotes né vamos lá carregar e ver hoje eu queria pegar um local diferente mas eu não sei tipo quão longe é né chover aqui sei lá cara aquele de las venturas que eu sempre pego cadê esse aqui 950 então vou pegar será o mais caro que tiver aqui porque eu acho que deve ser o mais longe possível né porque aquela história também só pegar muito longe daqui que eu vai e volte o vídeo vai ficar com quantos minutos 30 50 minutos é um filme não é um uma 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 gameplay né então vê eu vou pegar essa daqui tá nunca fui a gente vai ver agora onde é e lindo a pensei que meu é esse que não ia funcionar né ia ser lindo agora deixa eu ver vamos ver nossa cara lá em sanfiero realmente é uma viagem só porque pra eu ir voltar cara é um filme um vídeo né não é um vídeo vai ser um filme né vai ser vai ser sampa rpg filmes tudo bem deixa eu dar a volta aqui nossa moço oi mas então vamos lá é lá em sanfiero obviamente como sempre vou pegar um caminho que não é o melhor tá moço passa aí sim não é o melhor tá é um caminho primeiro caminho que vem da minha mente né porque aqui no vídeo eu não posso ficar muito tempo tipo abrindo sempre aqui é o mapa né que atrapalha vocês tipo ficar ruim pra vocês assistirem assim eu tô ligado que fica ruim e esse carro aqui é o carro fraco né não é carro forte porque qualquer batidinha cara já era lá se contra o carro e tudo mais nossa começou o leg cara meu deus mas então e se ela tá gravando cedo hoje né filha é cara mano para o cara e não trava é tem que ficar em silêncio cara que é muito 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 tudo bem vamos lá então como eu tava dizendo já perdi meu raciocínio cara na moral fico irritadinho com esse leg sabe que é uma internet da xuxa mas tudo bem misericórdia a galera tá é trocando mensagens amorosas no chat da profissão mas tudo bem sempre assim o moço tá doido moço se eu bater em tu cara tu perde tua carga mano é vai mano de nada a galera aqui é rock and roll tá ligado tipo raramente nem me achando não tá difícil tu achar uma pessoa assim é que não bate na tua carga sabe tipo não tem cara galera é muito agressivo aqui eu não sei se é por conta do leg eu não sei mas a maioria da galera não deixa espaço não sabe tipo prato é tipo a delicadeza a gentileza de não bater em você isso é muito raro acontecer isso aqui nesse servidor mas tudo bem vamos lá e priscila hoje vai ter gta 5 no canal eu tô só avisando tá não porque meu xbox one ainda não chegou tá quando chegar vai ter beleza beleza é isso tá só pra vocês ficarem calmos e não ficarem me xingando já estou com tudo instalado tv placa de captura já arrumei meu quarto aqui vai ser que é lá para colocar as coisas porque foi muita coisa que eu comprei é muito cabo é muita coisa cara então eu tô esperando só chegar o xbox pessoal porque até agora nada né então peço a vocês um pouquinho de paciência tá quando chegar vai ter vídeo no canal é normalmente tá vai ter vídeo no canal normalmente né você não sabe nem completar uma frase direito coitada mas tudo bem beleza eu senti uma coisa toda vez que eu vou gravar cedo oi moços nossa quando eu gravar cedo dá um lag mental não só né mental no gta também parece que ele não gosta de gravar cedo que eu fico meio perdida sabe é costume também eu acho sei lá mas então vamos lá e falando um pouco da profissão né que eu já falei muita besteira essa profissão alguns dizem é se não travar tá legal alguns dizem que vale a pena que é melhor profissão do servidor outros dizem que não que não vale a pena porque esse carro é muito fraco qualquer coisinha com postes é postes é o carro quebra né então vê realmente tem que ter muito cuidado no carro porque qualquer coisinha já era a pessoa vive piá preciso disso não você é vip você status desculpe eu tava só olhando esse cara nem bater em mim porque vip pode consertar o carro né então vip é status desculpe mas pra quem não é tipo eu é meio complicado assim tá porque a galera né vocês viram que a galera não é muito agradável de não bater em você né ela gosta de bater em você a maioria então fiquem ligados nisso tá cuidado porque esse carrinho cara qualquer coisinha quebra e tu fica no meio do caminho aí lascou que a galera também não dá muita carona né nossa mano que travamento cara que tristeza não faça isso mas então olha aí olha aí tem que ter muito cuidado é a galera não dá carona tem inscrito falou nossa brilho você passou por mim não me deu carona cara foi mal é porque a galera que rouba mesmo sabe tipo é rouba mesmo descaradamente se tu parar pra pedir tipo pedir carona não dá carona pessoa ela vai lá e rouba teu carro descaradamente mesmo sem o tipo de outra profissão que ela não possa pegar ela vai tentar roubar de todo jeito aí termina te prejudicando tá então nossa meu Deus esse caminhão vai subir amanhã então fique ligados nisso também é na moral cara é triste sabe infelizmente a maioria faz isso cara na moral infelizmente deixa eu ver se tá perto já né vou abrir o mapa só pra gente ver se tá perto tá tá sim tem que passar pra cá né beleza deixa eu marcar ali porque na minha cabeça marcando assim fica o que mais fácil isso mesmo vocês já sabem né vamos lá beleza ontem não saiu pessoal porque não deu pra gravar tá minha internet tava daquele jeito quando não sai suspeitem logo internet da pri tá uma merda ou pri morreu é tipo isso pra gente entregar aqui sério mesmo nossa eu nunca imaginei que fosse aqui tá ligado tipo é aqui ou eu tô doida é aqui né numa pizzaria mano isso aqui é aqui pra esse lado acho que é deixa eu ver sei lá mano é aqui é aqui mesmo ah tá será que é aqui vamos ver deixa eu carregar eu tô no bando porque pra esse lugar aqui eu nunca vim e é aqui ó 1250 a gente ganhou é cara eu não bati o caminhão uma vez vê que coisa estranha não é esquisito eu também achei infelizmente não dá pra carregar aqui ó carregar não dá a gente tem que ir lá de novo no banco pra carregar de novo tá então isso é uma coisa boa nem tanto porque como vocês viram o carro é bem lento a não ser que tu coloque tipo um nitro vai ser que é lá e tu vai com a molesta o carro é lento e é isso demora né pra tu entregar então não é tão vantajoso assim aí de carregador ó ó ó esse carro aqui vai quebrar tá ele não vai demorar muito pra quebrar uma batidinha só pra vocês verem né e já foi quebrando mas então vou consertar aqui em cima tá tem um local de consertar mas então é o ruim é isso porque o caminhão é muito lento tá ele é muito lento e tipo atrapalha muito tu cara porque tu passa um ano ô moço você mostra me seguindo deve ser inscrito mas então tu passa um ano pra chegar no local eu não tô conseguindo terminar a frase né eu tô percebendo tu passa um ano pra chegar no local e quando tu chega tu não ganha tão bem assim tá então na minha opinião ainda as melhores profissão são realmente profissões Priscila isso vai moço entra aí é escrito mesmo beleza as melhores profissões realmente é carregador na minha opinião minerador e bombeiro tá Priscila e PM eu ainda prefiro tipo bombeiro do que PM tá pra mim é nossa pra quem tá chegando na série agora olhem os vídeos anteriores aí que tem de tipo policial pra vocês verem como eu sou boa na época eu gravava eu, Marcos, Ivo a gente era muito bom a gente não prendia ninguém é sério nos vídeos que eu gravava eu nunca prendia uma pessoa tem outros vídeos também que eu gravei com os ADMs do servidor também a gente não prendia quase ninguém é muita nubice cara é todo mundo nube sendo feliz juntos é então eu prefiro profissões assim sabe mais tranquilas que eu vá lá carregue e volte e que eu consiga ganhar algum dinheiro né porque PM cara eu morro e não faço nada então né só ganho o salário mesmo e pronto eu não acho tão bom assim tá então é isso cara esse escrito aí ô moço o senhor tem um nome muito tipo legal tá é dois paque sei lá cara desculpa se eu tô falando errado eu não sei tá então se ele tivesse esse vídeo ele vai tá rindo da minha cara teve até uns moços que me pediram salve eu só notei o nome de um tá desculpa mas eu vou falar no próximo vídeo o restante deixa eu ver aqui o nome do moço e ele tá triste comigo ó obrigado moço lavou meu caminhão obrigado você é bem legal é o senhor Braga é moço salve pra você ele tá me pedindo há bastante tempo o bichinho e eu esqueci dele e tem outro nome também que é de um moço é é né mês né mês moço eu não sei falar seu nome tá desculpa mas você sabe que é pra você salve também pra você que faz bastante tempo que ele tá pedindo né mas então vê porque a gente vai ter que voltar agora na HQ pra carregar de novo pra no caso voltar pra Sanfiero tem outra carga que eu acho melhor dessa profissão aqui que é na de Las Venturas que é no cassino de Las Venturas que tu entrega tá então é aquela carga nossa que linda ia ser agora aquela carga é a melhorzinha tá a de Sanfiero não a do cassino de Las Venturas tu carrega lá na HQ como a gente fez mano que isso velho tu carrega lá na HQ onde a gente fez nossa o moço morreu ali mas então tu carrega lá na HQ e vai lá no cassino próximo ali a Las Venturas o moço tá trocando olha quanto meu caminhão ai velho mas então é isso tá eu não sei nem quanto tempo tem esse vídeo já porque pessoal daqui que eu vai lá carregar com essa velocidade sei daquilo Tonitro colocou cara esses inscritos cara moço é é PAC sabe tipo programa de aceleração tô zoando moço é o programa do governo né piscina do PT cara não vem com política no meu canal tá é o moço do PAC aceleração é programa de aceleração do crescimento tá moço é uma brincadeira tá não leve a mal mas então é isso tá deixa eu ver aqui quanto tempo tem vídeo cara eu vou lá só pra mostrar a vocês qual é a carga beleza pra vocês não ficarem tristes ai piscina não faz vídeos mais longos quando chegar no episódio 100 eu vou fazer um episódio de meia hora cara meia hora não vai ser uma hora e meia todo mundo vai ter que assistir combinado combinado assim vocês vão assistir uma hora e meia digam nos comentários porque assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final é cara foi um vídeo de corrida eu falei galera coloquem assim é como foi meu deus ema a galera colocou ema nos comentários eu morri de rir sério vocês são fodas ema quero a corrida da ema né vou tentar pegar aquela corrida um dia tá pra gente gravar aí pai sei que é lá da ema ai 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 piscina você é uma gênia é piscina é uma gênia cara nossa aqui tem um radar né tô ligada beleza a gente consegue passar de boa beleza então vamos voltar lá na hq que eu mostro a vocês é qual ó que eu tô falando tá que eu estou me referindo que eu estou me referindo que eu estou me referindo eita piscina qual a a entrega que eu estou me referindo e mostra vocês também a distância e o valor né pra vocês verem que na minha opinião vale mais a pena tá essa de san fiero eu não gostei muito não mas se vocês tiverem é nitro como esse moço colocou pra mim agora GTA para de travar meu filho se tiver nitro já vai melhorar tá pessoal isso é lag tá desculpa de verdade infelizmente eu não posso fazer nada cara é lag trava mesmo sabe como é que é as net da xuxa né tudo junto assim não dá muito certo beleza o moço tá falando oi moço acho que ele pensa que eu tô ignorando ele tadinho acho que ele nem sabe que eu tô gravando deixa eu falar aqui um boi pra ele oi moço tô gravando aí tem gente que fala que eu não respondo inscrito mas tudo bem é ver carregar é aqui vai ter ó cadê essa daqui ó cadê cadê mano essa aqui ó do cassino tá aí tu ganha 950 eu vou carregar pra vocês verem o local certinho tá vai abre esse as que meu meu deus do céu vê é aqui ó cadê aqui beleza lá de ventura se tu pega essa principal aqui ó no entanto tu chega tá no entanto tu chega aqui então é vantajoso tá é vantajoso essa daí vantajoso melhor é mais agradável mais vamos lá mais adjetivos mais legal mais descolada e mais retardada é essa entrega aí tá mas eu vou só receber por aqui com esses dois moços aí os dois moços vip e camolesta e é isso olha o outro moço aí montar carinha pra ele é isso deixa um comentário o vídeo do lag com travamento transportando o lag e os moços aí comigo né mas é isso valeu deixa um comentário e coloca aí é nos comentários que assim Priscila eu vou assistir o vídeo de uma hora e meia tá é isso tchau até o próximo vídeo